Música Coraí, ta para a tuxa sina ributaca de mata Saboreando um pindakeshi co elacaba de horta O fos com o tawag e saki ta loco pa emes raya e pindakeshi ei E de uma maneira sabia, esta logra essa aqui também. E craia que se tombe essa. E você sabe, assim na etapa siga, acaba e craia sua figura e sua pluma. Ai, se sustentam portavam tão bonita com a anteora e e o terreno de Torea Paranã. E sabe que ela pensa com um stem falso, mas ele não vai reparar. Ele é ansioso de demonstrar que seu stem tão bonita. Ele abre a boca, grita e... E talaga e queixe cai. Meshora e vasta corpica e queixe. E tabisa e craia. Ah, craia, estima? Gostam por passa. Pero boa inteligência se talaga ó, hoop que dette é se, á. Ah, 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 ah. . . .